Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Língua Portuguesa. Nós estamos estudando o material 4, lembra-se? Eu sou a professora Joyce, a gente já se conhece, e nós vamos falar aí um pouquinho ainda das classes gramaticais, que é o assunto desse material, que é o material 4. Além disso, nós estamos vendo sobre textos publicitários e sobre poemas, tá bom? Então, nós já vimos as 10 classes gramaticais que existem, quaisquer palavras da Língua Portuguesa, elas se encaixam em uma dessas classes gramaticais, substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo, adverbo, preposição, conjunção e interjeição. Hoje, então, nós vamos estudar um texto, um poema, que ele fala bastante dessa linguagem publicitária, tá certo? Vem comigo? Vamos lá? Bom, a propaganda, então, olha. Propaganda. Apelando aos desejos de cada um, a propaganda chega por todos os lados, não é? Nós vemos propaganda onde? Onde que a gente tem propaganda? Na TV? No rádio? Hoje em dia, a gente, por exemplo, tem quantos anúncios aí no YouTube, nas redes sociais, como no Facebook, no Instagram. Então, todos os lugares para os quais nós olhamos no outdoor, né? Então, quaisquer lugar tem aí propagandas, tá bom? E, né, são mensagens, letras falantes, né? Gritos visuais. Então, no poema que nós vamos ver, a gente vai encontrar justamente esse trechinho aí, né? Que confundem os indivíduos e capturam a sua atenção. Qual que é o objetivo de uma propaganda? Convencer, seduzir, né? Fazer com que as pessoas compram aquele produto, né? Elas usem aquele serviço. Então, o objetivo é a persuasão, o convencimento. A todo momento, eles estudam novas estratégias técnicas de como levar você, né? A comprar aquilo que eles desejam que seja comprado. Então, nós precisamos ser leitores aí, né? Consumir os produtos sem se tornar consumista. Sem ser aquilo que a gente precisa, mas porque é aquilo que ele quer vender. Ou que o vendedor quer vender pra você. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? É sobre isso, então, que nós vamos falar, tá? Olha só essa imagem. O que vocês veem aí? Observem com atenção. A gente tem aí um garoto, um bebê, né? E o que que tem no corpo dele? Olha, muitos, muitos, muitos símbolos aí. Logotipos de diversas marcas, né? McDonald's, Windows, Sony, ixi, várias. Então, o corpo inteiro dele tá com logotipos das marcas. Aí embaixo, olha, garoto mais propaganda, mais eu, etiqueta, né? Então, ele vai falar justamente sobre isso. Será que a gente não carrega quantas e quantas vezes, né, escrito na nossa roupa ou uma etiqueta que a gente tá fazendo propaganda pra alguém? Parece que o garoto aqui tá fazendo várias propagandas. Será que nós também não fazemos a mesma coisa? Será que nós não carregamos na roupa, às vezes, um nome em inglês que a gente sequer sabe o que significa? É exatamente disso que nós vamos falar, tá? Então, olha só o poema. É de um autor brilhante. Ele se chama Carlos Drummond de Andrade. Se chama eu, etiqueta, tá bom? Então, eu, etiqueta. Eu, etiqueta, é como se o eu lírico aqui, a voz que fala do poema, estivesse dizendo que ele é uma etiqueta, né? Eu sou uma etiqueta. Por que será? Vamos lá, olha. Em minha calça está grudado um nome que não é meu de batismo ou de cartório. Então, tem um nome na calça, tem uma etiqueta na calça que não é dele, não é o nome dele que ele tá carregando, é o nome de uma marca. Um nome estranho. O meu blusão traz lembete de bebida que jamais pus na boca nessa vida. Então, às vezes, no blusão, na blusa de frio, alguma coisa, tem um nome, tem uma marca lá também. Meu tênis é um proclama colorido. Então, ele é como se fosse um outdoor, um anúncio colorido aí, de alguma coisa provada por este provador de longuidade. Então, ou seja, o tênis dele tá fazendo também propaganda, né? Esse provador de longuidade é o próprio eulírico. Por este provador... Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata e cinto, escova e pente, meu copo, minha xícara, minha toalha de banho e sabonete, meu isso, meu aquilo. Então, ele fala tudo meu, 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 meu copo, minha xícara, meu pente, tudo meu, né? Então, desde a cabeça ao bico dos sapatos, são mensagens, letras falantes, gritos visuais. Então, tudo ao redor aí são propagandas. Tudo tá remetendo a uma marca, tudo tá se remetendo a alguma coisa. Então, a todo momento, eles querem fazer o quê? Querem fazer com que a gente se torne aí um grande consumidor, perca a identidade. Então, a todo momento, a gente tem ordens de uso. Use isso, cobre aquilo, faça aquilo outro, né? O uso do verbo imperativo o tempo inteiro, certo? Como se aquilo fosse indispensável, como, nossa, como que eu posso viver sem esse tênis? Como eu posso viver sem estar na moda? E o que que é a moda, né? E fazem de mim um homem anúncio itinerante. Então, é como se fosse um outdoor itinerante, quer dizer que sai por aí, né? Que anda, que caminha, então, que muda de lugar. É como se ele se tornasse um homem anúncio, uma propaganda, né? Escravo da matéria anunciada. Então, ele perde a sua identidade. Olha essa imagem aqui do lado, que interessante. Onde todas as pessoas parecem ser iguais, todas consumidores consumindo produtos, marcas, né? Todas sem expressão, todas virando coisas como se fosse feita por uma linha de produção. Todos iguaizinhos, né? Feitos numa máquina, no mesmo formato, usando o mesmo padrão de roupa, fazendo as mesmas coisas, tá? Estou. Estou na moda. E aí, quantas pessoas não se preocupam em estar na moda, né? Se endividam para andar na moda. E o que é a moda? É uma forma que as empresas, as indústrias criaram para que elas conseguissem vender mais. Porque se você tem a blusa de frio do ano passado, para que você vai comprar outra esse ano? Ah, mas a blusa de frio do ano passado não se usa mais. É um jeito de você descartar aquilo e te criar o desejo de ter algo novo. Algo que vai ser indispensável para a sua vida, né? É duro andar na moda, ainda que a moda seja negar minha identidade. Então, para me tornar igual aos outros, eu me anulo e me deixo igual. Eu estou negando aquilo que realmente eu gosto ou aquilo que eu realmente acredito, né? Com que inocência demito-me de ser. Eu que antes era e me sabia, tão diverso de outros, tão mim mesmo, é que mimosamente pago para anunciar, para vender, né? Então, o que ele está falando aí? Olha, que ele antigamente ele era, né? Antigamente ele era. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas valorizam muito mais a aparência do que a essência. Muito mais o que tem por fora. Então, é duro ter que andar na moda, é difícil. Eu estou negando minha identidade, mas eu estou me enquadrando, estou sendo igual ao outro, certo? E que eu antes era tão diverso dos outros, tão diferente, tão mim mesmo. Eu tinha minha personalidade, eu tinha minha identidade. É que mimosamente pago para anunciar e para vender. Então, não! Não são as empresas que nos pagam para fazer propagandas para elas. Não! Ao comprar um produto e fazer propaganda desse produto, sou eu que estou pagando para fazer propaganda. Faço propaganda de graça, certo? Então, para anunciar, para vender aí, ó, em bares, festas, praias, piscinas. E bem à vista, exibo esta etiqueta. De ser não eu, mas artigo industrial, né? Peço que o meu nome retifiquem. Então, peço que mudei meu nome, é porque eu me tornei uma coisa industrial. Eu me tornei um produto, assim como uma blusa que eles fazem em série, e você tem lá centenas de blusas iguais. Assim como um produto, sei lá, uns lanches, né? Que a gente tem, tipo, McDonald's, Burger King, que se faz em linha de produção, que você tem aquele monte de lanches feitos, né? Dessa forma, ele também se tornou um produto. Algo feito numa linha de produção, certo? Algo industrial. Então, peço que retifiquem o meu nome. Ou seja, mudem o meu nome. Já não me convém o título de homem. Ele já deixou de ser homem. Já deixou de ser pessoa. Já deixou de ter identidade. Então, eu sou a coisa, coisamente. Então, ele cria, eu sou, ele se tornou o produto. Então, houve uma aí, uma coisificação, se a gente pode dizer assim, criando essa palavra. A transformação em coisa, né? Tirou totalmente a individualidade do ser humano, do indivíduo, que ele se tornou o produto em si. Ele se tornou a coisa, o objeto, né? Coisamente. Olha que crítica. Incrível. Fantástica. Feita pelo Carlos Drummond de Andrade, tá? E embora esse poema tenha aí já quase 100 anos, ele é tão atual, não é? Ele é extremamente atual. Ele fala, justamente, ainda, dessa sociedade do consumo que nós vivemos. Da sociedade em que o ter, pra poder comprar, pra poder consumir, vale mais que o ser. Vale mais do que as pessoas são. Tem uma inversão de valores, em que a aparência, ela vale muito mais do que a pessoa realmente é, de fato, do que a própria essência. Então, será que nós estamos dando valor pras coisas certas? Será que nós estamos nos tornando coisas também, perdendo a nossa identidade, as nossas crenças, os nossos valores, pra ser aquilo que eles esperam que a gente seja, um produto, né? Ou um consumidor? Será que a gente paga caríssimo somente pra exibir uma etiqueta de marca, né? Porque, muitas vezes, se você pegar duas calças, uma que seja de uma marca famosa, outra, às vezes, falsificada, que só tem aquela etiqueta, elas vão ser, assim, imensamente mais baratas. Porque você tá pagando pelo privilégio de usar aquela marca. Pelo privilégio de usar aquela etiqueta. Uma etiqueta é só uma etiqueta. Que faz que quantas e quantas pessoas, ao usarem um produto caro de marca, se acham mais importante ou ganham um determinado status. Status do quê? Será que nós vamos nos prestar a ser coisas o tempo inteiro? A ser massa de manobra da moda? A ser massa de manobra do mercado aí, que quer que nós consumamos, consumamos, consumamos? Não importa se nós temos dinheiro pra isso, não importa se é isso o mais importante, não importa se, cada vez mais, tá aumentando a quantidade de lixo, porque aquilo que eu descarto sem necessidade vai virar lixo depois. Então, são todas as reflexões que esse poema nos propõe. Gostaram dele, gente? Eu adoro. Incrível. E como que ele usa essa linguagem pra nos chocar, né? Cheia de ironia. Vocês já estudaram aí as figuras de linguagem? Então, ele é extremamente irônico ao relatar esse processo de transperder a identidade e virar um objeto, uma coisa. Analisando o texto. Vamos falar um pouquinho, então, de algumas das palavras que a gente vê aí e sobre as classes gramaticais. Olha, a palavra que nomeia os seres, sentimentos, sensações, conceitos, é o substantivo, não é? Lembra que nós falamos tudo que existe, quem é que dá nome? Quem surgiu pra dar nome? O substantivo. Certo? A palavra que caracteriza, então, e modifica esse substantivo, quem é que vai dar uma característica pra esse substantivo? O adjetivo. No anúncio publicitário, o substantivo é garoto, e propaganda é o adjetivo. Então, quando eu falo garoto ou propaganda, a propaganda tá caracterizando esse garoto, certo? Algumas marcas são estampadas lá no menino, no garoto, portanto, são nomes, ou seja, são substantivos. O nome dos produtos, o nome das marcas, os logotipos aí são todos substantivos. A palavra que acompanha ou substitui o nome é o pronome. Pronome. Feito para o nome. Feito para o substantivo. Seja do ladinho dele, para acompanhá-lo, seja no lugar dele, tá? Então, por exemplo, ao invés de falar, o João saiu ontem, eu falo, ele saiu ontem. Troca o João por ele. Um exemplo. O texto eu etiqueta apresenta um pronome no título, que é qual? A palavra eu. Um pronome pessoal do caso reto, tá? Mas eu tenho outros tipos de pronome, como meu lenço, meu relógio. Nesse caso, ele não tá trocando, né? Não está aí funcionando aí como um substantivo, e sim como um valor de adjetivo. Ele é um pronome adjetivo. Ele fica do lado do substantivo. São pronomes possessivos. E, novamente, a ideia de posse. Parece que a gente quer ter coisa. A gente quer possuir o mundo, né? A palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza é o verbo. O pronome apresenta inúmeros verbos, aí muitos, 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 né? Desde a cabeça ao bico dos sapatos. E fazem de mim, não fazem? Homem, anúncio e tolerante. São mensagens. Olha o são aí, o verbo ser. Estou na moda. O verbo estar. São todos os verbos que eu encontro lá no texto, bom? E vamos para as atividades. Bom, atividades páginas 5 e 6, que vocês vão responder aí no material de vocês e mandar para o professor, ok? Próxima aula nós corrigiremos. Então, não deixem de fazer, tá bom? Então, vamos lá. No poema, o eu lírico, ou seja, aquela voz que fala, como se fosse uma espécie de narrador, tá? É identificado. Como que esse eu lírico é? A. Pelas marcas dos produtos que usa e exibe. Pelo nome que lhe dá identidade. Ou pela dificuldade em comprar todas as marcas que necessita. E aí? Como que ele se caracteriza? 2. O poema faz uma crítica aos donos de estabelecimentos comerciais que vendem seus produtos? Ao consumismo exagerado de marcas de roupas, calçados e outros itens? Ou ao eu lírico que conseguiu encontrar a sua identidade? Qual é a resposta certa? Fácil também. Tenho certeza que você vai acertar. 3. Os textos são de gêneros textuais diferentes. Mas, eles tratam do mesmo tema, né? Então, aí, se eu pego, por exemplo, lá a imagem que é um texto, tá? Aquela imagem, ela tá transmitindo uma ideia. Ela é um texto, sim. E se eu pegar, então, depois, o eu etiqueta, comparar aquela imagem com o poema, será que, mesmo sendo de gêneros diferentes, tem algo em comum? É o mesmo tema? Explica. 4. Pesquise no dicionário o significado da palavra eu. Então, o que é eu? Procura lá no dicionário, veja o que você vai encontrar, tá bom? 5. O que tem menor importância no poema? Então, o que vale menos lá no poema? A marca, a mercadoria ou a pessoa? Explique. Então, o que lá no poema tem um valor menor? 6. Retire do poema versos em que há perda de identidade do lírico. Versos em que ele fala que ele tá deixando as suas características, a sua essência, o seu jeito de ser, e se tornando uma coisa. Que ele vai deixando, vai se tornando igualzinho a todos os outros. Vejam lá, leiam com bastante atenção, que vocês vão encontrar, tá certo? 7. O autor inventou uma palavra? Inventou sim, olha bem lá no finalzinho, né? Qual seria? A que classe gramatical ela pertenceria? Então, olha pro finalzinho dela, né? Todas as palavras que terminam com essa estrutura, ele tem esse terminal, elas são todas da mesma classe gramatical. E aí, assistam as aulas anteriores, se você não se lembra, que você vai conseguir identificar. 8. Por que o autor se intitula coisa? Por que ele fala que livrou uma coisa? O que ele quer dizer com isso? 9. Retire do poema um pronome que acompanha o substantivo. Lembra que eu disse pra vocês? Alguns vão no lugar do substantivo. Então, ao invés de eu falar, é... A menina saiu correndo. Eu troco a menina por ela. Ela saiu correndo, por exemplo. Então, ela é um pronome. Eu substituí. Mas tem outros, lembra do meu lenço, que ele tá do lado do substantivo. Então, ache mais pronomes assim, que eles estão do lado do substantivo. 10. Circula no texto um advérbio de negação. Então, ache aí no texto um advérbio de negação. Tenho vários tipos de advérbio. De negação é bem fácil de identificar. Acha, circula no texto. Você pode copiar aí também. Muito tranquilo, não é? Releiam esse texto. Leiam com muita calma, com muita atenção. Verifiquem o tanto de informações que ele tem. Nós fizemos uma leitura aí, uma análise mais superficial. Mas dá pra vocês enxergarem muito mais coisas a partir desse texto. Nós vamos ainda conversar sobre ele na próxima aula. E aí a gente se vê, então. Não deixem de fazer os exercícios, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau e até mais.